Olá meus amores, é a Renatinha Altamente Online aqui falando com esses caras, é isso mesmo, com os Brutamontes. Eles aqui na pesagem oficial do Arena, Arena Javier Thai, a nossa quarta edição que tá bombástica. Olha só, meus amores, a Renatinha está aqui na nossa quarta edição Goiânia Goiás, ele que faz parte aí do GP do evento, olha só. Olha só, Renatinha, esse é o cara, é o Balrog, é o Balrog que veio de Minas, olha só, Gotham Fight, aquela equipe que mete medo. E a Renatinha está aqui com ele, que acabou de bater o peso aqui, 100% deu aquela encarada e agora a Renatinha vai saber. Balrog, conta aqui pra Renatinha, cara, o que você tá achando de estar participando aí desse GP? É como se a Renatinha entrevistasse o seu coração, porque a parte agora é emocional, não entramos em técnica ainda? É incrível, é a primeira vez no GP e com certeza vai ser show. O que é ser show? Dar meu trabalho 100% e ir um pouco mais além ainda. As suas expectativas? São boas. E de quem é seu fã? Oi? Das suas expectativas e de quem é seu fã também, você vai surpreender. Meu fã? Você vai surpreender as expectativas também de quem é fã seu também, que tá ali pra te ver. Com certeza. Balrog, deixa a Renatinha te perguntar, o que você espera dessa luta de amanhã? O que você me diria e pra quem tá vendo a gente aqui no canal do YouTube? Vai ser uma luta interessante e um moleque bom, o Ronald. Eu espero trazer a vitória. Olha só. Mais uma perguntinha pra você. Como que você se sente sendo premiado aí com a maior bolsa já vista aqui no Centro-Oeste, cara? O cara sai de camaro amarelo. Eu acho interessante a bolsa que eles têm, o valor que eles têm pelo esporte, trazer aqui pra Goiás a melhor premiação. É um respeito, né, Balrog? Respeito demais. Vamos combinar, né, cara? E você que veio de Minas? Isso, principalmente pagar transporte. Transporte, hotel, alimentação, tudo, cara? Não, demais. Aí fica um pouco pesado no gasto. Balrog, deixa a Renatinha te fazer uma pergunta. Você ficou satisfeito de ter saído aí na chave do GP com o seu adversário? Ou você pensou, ih, Renatinha, eu queria tanto ter saído falando de tal? Me fala sobre isso. Achei bom, achei interessante. Mas qualquer um dos três que eu pegasse, com certeza ia dar meu show e sair com a vitória. É três palitos? É. Truco? Olha só, meus amores. E agora, fechando com chave de ouro, Balrog, dá um passe na frente, só pra você dar aquela encarada aqui com a Renatinha. Qual que é o seu recado pro seu adversário, vai? O microfone é todo seu e a gente aqui também, da galerinha do esporte também, junto conosco, com a Renatinha online. Dá o seu recado, vai. Aquele meu ditado, né, que eu tô usando 100%, os 90% de transpiração e 10% de motivação. Ih, cara, agora é com você. Fui, meus amores.